Hoje, o meu CPF tá circulando. Uma das mensagens que eu dou conta é que ele pediu para achar alguma coisa contra Eduardo Bolsonaro. Mas, eu lembro aqui, que vários aqui, independentemente de espectro político, já foram perseguidos. A gente vai lembrar do fechamento da... o confisco da... a censura contra a Cruz Oé, feita por Toffoli lá no passado. Nós temos Daniel Silveira, que está preso. Nós temos o deputado Ottoni de Paula, que não tem o seu celular, e teve seu salário confiscado na origem por uma ação movida por Alexandre de Moraes. É hora da gente dar um basta nisso. A informação é do Glenn Greenwald. Não é de alguém conectado com a direita, nem uma perseguição contra o Alexandre de Moraes. Se a gente não fizer o impeachment desse cara agora, ele vai sair mais fortalecido e vai vir pra cima de cada um de nós. Chegou a hora desse Congresso Nacional se unir pra fazer valer as nossas prerrogativas, começando pelo Senado Federal, onde vários senadores já se mobilizam pra assinar um grande e robusto pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Deixa eu ver se eu entendi bem a preocupação que foi apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro e a insônia do deputado Marcel e o seu interlocutor, que ficaram conversando de meia-noite até as cinco horas da manhã. Deixa eu ver se eu entendi. Houve um relatório de uma assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE. Relatório esse que diz que Eduardo Bolsonaro, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Revista Oeste fazem parte de uma articulação golpista de extrema direita e que propõe desinformação. Olha, o TSE tá gastando dinheiro à toa. Não precisava dessa assessoria. Bastava me solicitar. Ou a qualquer brasileiro. Em dois minutos. Fazendo uma análise e uma pesquisa na internet e iam ver que é exatamente isso. Precisava da assessoria do TSE pra fazer isso. algo que é mais do que evidente que essas quatro figuras representam exatamente uma articulação golpista de extrema direita. Mas aí o deputado Eduardo Bolsonaro fala que esse relatório foi uma grande espionagem contra ele. Ô meu Deus. Apoio Ramagem pra prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ramagem que espionou os senhores. Espionou deputado. Espionou jornalista. Espionou todo mundo. E o grande problema é o relatóriozinho que foi encaminhado dizendo que essas quatro figuras pregavam desinformação na internet. Ah, meu Deus do céu. Essa é a famosa cortina de fumaça, né? Estão com medo da responsabilização por aquilo que fizeram e que continuam fazendo? Tem que responder, sim. Por um processo de articulação golpista. Por uma linha de orientação fascista. Por articulação de grupos de extrema direita. Esses quatro que foram indicados aqui nesse relatório, deputado Eduardo Bolsonaro. não são absolutamente nem a ponta do iceberg da estrutura que os senhores montaram e que tem que ser, sim, responsabilizados por isso. Eu votei pra que as pessoas possam, quando estiverem nas unidades prisionais, visitar as suas famílias. Mas vocês foram contra a saidinha e vão ter que responder por isso. Eu queria entender o que que a extrema direita tá querendo. É votar o impeachment de Alexandre de Moraes no Senado Federal por conta desse relatóriozinho mequetrefe que foi encaminhado, pelo menos, com as informações que já estão disponíveis nesse momento. Porque o que tá nesse relatório, qualquer deputada aqui sabe que essas figuras participaram de articulações de extrema direita e desinformação na rede. E a cassação do Ramagem? Que espionou vocês. Espionou os senhores e as senhoras. Espionou o deputado. Quando é que a gente vai votar a cassação do Ramagem lá no Conselho de Ética? Porque se for pra falar de espionagem, comecemos pelo Ramagem. Muito importante.